A Polícia Civil do Estado do Amapá, por meio da Delegacia de Polícia de Pracuba, realizou a Operação Alimento Seguro, que apreendeu vários itens alimentícios vencidos no município. Quem vai falar mais sobre esse assunto é o delegado Vladson Nascimento. Acompanhe. Bom, a Polícia Civil do Estado do Amapá, por meio da Delegacia de Pracuba, deflagrou nesta segunda-feira a primeira fase da Operação Alimento Seguro. Nessa fase da operação, os agentes de polícia da Delegacia de Pracuba orientaram e esclareceram os comerciantes locais da proibição de exposição de alimentos cujo prazo de validade estivesse vencido. Durante a operação foram identificados vários gêneros alimentícios em estabelecimentos diferentes cuja validade daqueles gêneros estavam vencidos, em alguns casos, há mais de seis meses. Os comerciantes foram chamados a se explicar, os alimentos foram retirados das prateleiras e todos os comerciantes foram orientados da prática do crime previsto na legislação penal. Também foram esclarecidos que, embora a vigilância sanitária não acompanhou a rotina, a polícia civil tem autonomia para fiscalização e prevenção de crimes, que foi o objetivo dessa fiscalização, enquanto que a vigilância sanitária cuida da parte administrativa, que seria o fechamento e o lacramento dos estabelecimentos. As próximas fases cuidarão também das outras comunidades ligadas ao município, bem como a lavratura de flagrantes, caso os comerciantes insistam nessa prática criminosa. São essas as informações e eu retorno com você no estúdio.